Oi meninas, tudo bem? Bem-vindo a mais um dia aqui comigo nesse novo projeto que é vídeo todo dia aqui no canal. Eba! Vamos ficar mais perto, né? Vão ser vídeos mais curtinhos, tá? Vou tentar falar menos, mas porém sempre úteis, né? Pra ajudar aqui vocês, hoje vai ser um Angel Responde, tá? E já separei aqui a pergunta, a Ana me mandou pelo Face, pela minha página lá da Ursula Angel Gostoria de Moda do Face. Não vou falar o sobrenome dela, porque ela não mandou pelo YouTube, então não tá visível pra todo mundo. Mas antes de eu responder aqui, eu queria convidar vocês, né? Eu tava pensando, gente, é tão importante, eu preciso falar isso pra vocês. Convidar vocês todas, meninas aí que me acompanham, a maioria já tem mais de 40 anos, então é uma segunda-feira e eu convido vocês a movimentar o corpo. Gente, vamos fazer alguma atividade física? Eu comecei a andar já tem uns 4 anos e eu não consigo mais parar todos os dias, né? Todos os dias que eu posso, né? Tem dia que não dá realmente. Todos os dias que eu posso, eu dou uma caminhada aqui pelo meu bairro, é de graça. E isso me faz respirar melhor, que eu tenho um pouquinho de problema de respiração, me faz respirar melhor, tira o ferrugem dos ossos. A gente mantém a forma física aliado a uma dieta, né? Saudável, se alimentando bem. Então vamos movimentar o nosso corpo. Eu peço aqui pra vocês, de alguma forma, né? Ou faça uma hidroginástica, né? Ou corra se você conseguir correr, né? Ou faça um simples alongamento. O importante é a gente se movimentar, porque esse corpo aqui, essa máquina que a gente tem, é só uma. A gente só tem ela e a gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo pra gente ter saúde e poder realizar nossas atividades, tá bom? Então a dica mais importante aqui que eu deixo, além das dicas de moda, é começar a semana, começar hoje, começar um novo projeto aí de 2018, se movimente mais. A pergunta agora da Ana é a seguinte. Oi, Úrsula, eu sou aqui. Ela fala o bairro dela, eu não vou falar, né? Mas ela mora no Grande Rio e ela diz que ela é baixinha e tem seios grandes, busto grande e eu acho que nada fica bom em mim. Dá pra você me dar umas dicas? Claro, Ana, vamos lá. Eu dei uma olhada na foto da Ana, realmente ela tem um busto bem grande, mas ela é magrinha, ela é fininha, do tronco pra baixo, ela não tem quadril, né? Ela é baixinha, o que incomoda mesmo é o busto grande. Então, de antemão eu respondi a ela que o decote V é um excelente aliado aí, né? Das meninas com busto grande, porque além do decote V, ele é acomodado do seio, porque ele pega dessa parte aqui, gente. Ele pega essa parte, a mulher que tem muito busto, essa parte aqui é muito volumosa e o decote V, ele pega tudo, né? Então, ele prende aqui, ele prende aqui, ele dá um formato bonito, mas aí eu verifiquei, né? Eu pude perceber que ela é cristã, ela é evangélica, então ela me disse que fica com medo de usar o decote V, porque pode aparecer um pouco aqui do busto. Então, eu dei uma outra dica pra ela, também que eu passo pra vocês, eu vou mostrar uma foto, de usar, eu já até comentei, uma camisete ou uma camiseta por dentro do vestido ou da blusa com o decote V. Porque aí vai manter o desenho do V e ao mesmo tempo vai proteger aqui a sua pele e a sua intimidade e não vai aparecer nenhum ombrinho e nem o colo. É uma boa dica, né, gente? Agora vamos pras fotos, que tá bem legal. E no final do vídeo eu vou mostrar esse look de hoje, tá? Pra vocês. Essas fotos aqui, elas estão lá no meu Instagram, tá? Porque como é um vídeo mais rapidinho, eu vou mostrar apenas cinco fotos por dia, tá? Eu me comprometi a fazer um vídeo mais rapidinho e eu espero conseguir, se Deus quiser. Então, a primeira foto que tá lá no meu Insta, esse é o meu Instagram. Quem quiser lá seguir, me acompanhar, esse é o Insta Ursula Angel, tá? Eu coloco fotos de decoração, de tudo, gente, de lugares que eu visito. Tudo que eu acho bonito, né, tudo que eu acho legal, eu coloco, tá bom? Então, vamos para a primeira foto. Essa daqui, essa eu separei pra Ana, né, apesar de não ser um decote V, mas ela pode usar essa dica de colocar uma camiseta, uma t-shirt dentro do vestido, tá? As meninas aí cristãs também, elas adotam muito essa dica, né, de usar camisetinha dentro do vestido. Ana, pra você se conhecer uma costureira ou ir atrás de um vestido assim, eu já vi um modelo bem parecido na C&A. Então, olha esse look que legal, que é o vestido V, ele tá no joelho, pode ser um pouquinho mais compridinho, mas como você é baixinha, e outra dica que eu deixo aqui pras baixinhas, olha só, o comprimento dele tá bem em cima do joelho mesmo, não tá indiscreto, não tá mostrando demais, tá super legal. E pras mulheres baixinhas, mostrar o joelho é muito importante, porque dá aquela alongada. Então, essa é a dica que eu deixo aqui. E aqui o decote V, que tá super discreto, gente. Não tá indecente, tá bem alto, né, tá bem no colo. E mesmo assim, tem uma manguinha aqui. Essa não precisa nem usar camiseta, porque ele tá bem em cima mesmo. Ok? Vamos para o próximo também, pensando na Ana e nas outras meninas, né, que estão nessa mesma situação. A dica que eu deixo aqui pras meninas que tem o busto grande, além do decote V, né, esse já tem uma manguinha também, é usar a parte de cima lisa e a parte de baixo estampada. Por quê? A parte de baixo estampada vai aumentar o quadril. Já que você não tem quadril, já que você é fininha embaixo, magrinha, pode abusar das estampas na parte de baixo. E na parte de cima, opte por cores lisas, preto, azul marinho, pode ser o branco. O preto é ótimo, porque vai disfarçar mais ainda o volume dos seios. Esse decote, repetindo, é tudo de bom, tá bom? Vamos lá, vamos lá, para o próximo. Agora, fugindo um pouco aí da pergunta da Ana, eu trouxe um look aqui pras outras meninas maravilhoso. É de uma moça também que eu sigo aqui no Instagram, ela é da Austrália, o nome dela é Angela. E olha esse macacão, Panta Cur, que coisa linda! Muito bonito, super folgadão embaixo, tá estilosa, tem um toque clássico maravilhoso. Adorei essa forma de usar a bolsa. O macacão ganhou muitos, muitos joinhas, né? Coraçãozinhos. E tá lindo, gente, tá maravilhoso. Fica uma dica aí. Se você ainda não tem o seu Panta Cur do coração, vamos atrás, porque vale a pena ter. Esse daqui também é da Angela. E eu adorei esse look aqui, bem pra férias, né? Bem pra passeio. Ele tá super diferente. Amei essa calça também, curtinha, né? Num estilo todo especial, todo fogadinho. E essa blusinha também, maravilhosa. Também numa pegada aí moderna, mostrando os ombros e com uma rendinha aqui embaixo, né? Tá muito legal, muito legal mesmo esse look. A mistura de cores também ficou incrível, né? Uma alva com verde militar, né, gente? Ficou incrível. Olha só que look maravilhoso pra vocês. O look dessa segunda-feira é esse aqui. Eu coloquei pra vocês. Eu não vou trabalhar de vermelho hoje, né? É too much, mas eu coloquei aqui só pra fazer o vídeo, mostrar esse vestido da Emporio. Vou precisar aqui, ó, fazer a bainha, porque ele tá bem, bem longo. Vou fazer a bainha. E ele tem essas duas fendas aqui. E tem essa saia embaixo, né? E tá aí, gente. É um vestido que eu tô guardando ele pra um passeio aí especial, como uma pessoa especial. E ele é lindo, né? Ele tem elastex aqui atrás, o que é ótimo se eu engordar um pouquinho. O que eu espero não acontecer, eu vou poder continuar usando ele. E ele tem esses botõezinhos, como eu já falei. É da Emporio, eu adoro a viscose deles. E a estampa dele é incrível, bem delicada e bem bonito. Gente, vamos encerrar o vídeo por aqui, porque a minha meta não é fazer vídeos longos durante a semana. Deixo um grande beijo aqui pra vocês. Muito obrigada mais uma vez por tudo. Não esqueçam da minha dica de move, move, se mover. Pra gente começar a semana e ficar saudável também. Beijo, até amanhã. Tchau!